Ao decorrer dessa franquia, nós tivemos a presença de alguns vilões, cada um com seu estilo e maneira de agir. Lembrando que o Solúcio e o Banguela também lutaram com dragões gigantes e tudo isso indica um fator. Todos os filmes tiveram algum elemento importante que nos envolveu ainda mais na história, como por exemplo a aparição da espécie Morte Rubra e do Besta Implacável, dois gigantes desse universo que ganharam um peso enorme na trilogia. Eles foram essenciais para o avanço da jornada e isso todos devem concordar. Porém, o que muita gente não entendeu foi porque no último filme não teve nenhuma criatura desse porte. A grande verdade é que nesse último filme eles desenvolveram o lado afetivo do Banguela. No mais, eu achei interessante a presença do Grimmel, nada mais do que a maior ameaça que o Solúcio já enfrentou, sendo responsável por toda aquela confusão e hoje eu vou falar sobre ele. Até porque uma coisa me chamou a atenção, o Grimmel falou que caçou todos os Fúrias da Noite e nesse vídeo eu vou explicar como e por que ele fez isso, qual o motivo dele ter caçado essa espécie até sobrar apenas o Banguela. Eu sou o Lucas e espero que todos gostem desse tema, fiquem aí comigo e agora vamos começar. Em primeiro lugar, vamos falar um pouco sobre o Grimmel e o que ele fez na franquia. Bom, como todos aqui devem saber, ele foi o principal vilão do último filme. Esse personagem ganhou bastante destaque e teve uma evolução gradativa na história. Mesmo com pouco tempo de tela, nós conseguimos conhecer ele muito bem, revelando que a produção conseguiu deixar claro as intenções dele. O Grimmel foi considerado o melhor antagonista de como treinar o seu dragão, podendo ser até mais perigoso que o Drago Sangue Bravo, embora o jeito dele pensar e agir seja totalmente singular. No filme, é notável que o Grimmel é um caçador e tem muita habilidade nessa questão. Diferente dos outros vilões, ele não pretendia aprisionar as criaturas. Na verdade, sua pretensão era exterminar todas elas, acreditando deixar o mundo melhor. O que ninguém sabia é que, acima de tudo, o Grimmel atacava com estratégia, organizando suas ideias muito bem. Esse controle mental acabou afetando o soluço e provou que o Grimmel era um caçador muito talentoso. Basicamente, ele não utilizava o exército para invadir ou pegar alguma informação. Na maioria dos casos, ele montava armadilhas e, ao longo do filme, presenciamos diversos momentos assim. Por exemplo, a cena que o Banguela encontra a fúria da luz ou quando ele solta a cabeça quente e dá prisão. A curto modo, a gente demora para entender, mas depois temos noção de que o Grimmel está sempre a dois passos à frente do inimigo. Falaram que ele vivia para caçar, então seus anos de aventura resultaram em um conhecimento elevado. Explicando porque ele sempre tinha uma carta na manga e manipulava toda a situação, deixando o ambiente e todo o resto a seu favor. Mesmo se baseando na estratégia, o Grimmel também tinha dragões à disposição. Essas criaturas eram capazes de matar um inimigo sem nenhum esforço, além de serem agressivos. Desse modo, o Grimmel utilizava a própria toxina deles para controlar. Então, ele formou um grupo de ferrões para ajudar no reconhecimento territorial, facilitando na hora de realizar alguma exploração ou até mesmo capturar algum tipo de ameaça. Vale dizer que ninguém sabe exatamente qual é a origem do Grimmel, porém, com base no que foi mostrado, o passado dele é bem assustador. Tudo começou lá atrás, quando ele disse ter matado um fúria da noite enquanto dormia. Então, todos de sua aldeia reconheceram ele como herói. A partir disso, a jornada dele começa e responde a grande missão dele no filme. O Grimmel não era um simples caçador igual a maioria. Desde pequeno, ele foi treinado e se especializou em caçar os fúrias da noite. Segundo ele, fazer isso era a única maneira de trazer paz para o mundo, embora todos sabem que eles não eram uma ameaça e apenas se defendiam. Basicamente, o Grimmel era um caçador de fúrias da noite e acabou com todos até a extinção. Lembrando que depois disso, ele passou a ter muita honra no meio dos caçadores e com esse repertório cheio, passou a devastar todos em seu caminho, seguindo de um simples homem para um dos maiores, ou se não o maior, caçador. Agora que todos entenderam um pouco a história dele, vamos tentar explicar por que o Grimmel dizimou a espécie dos fúrias da noite. Bom, em primeiro lugar, nós temos que considerar um fator. Lá no primeiro filme, o Soluço disse que o fúria da noite era simplesmente o dragão mais temido da aldeia. Nenhum viking tinha voltado para contar a história e, por isso, a página dele no livro era vazia. Isso tem relação com o Grimmel e ele foi atrás porque essa espécie é basicamente uma das mais valiosas que tem. Não só ele, mas todos os caçadores tinham essa vontade porque somente os melhores eram capazes de matar um fúria da noite. Fazendo isso, o caçador ganhava muito reconhecimento e aumentava seu poder territorial, provando que o Grimmel, depois de acabar com todos, passou a ter um respeito maior. Por isso, ao descobrir que ainda restava o Banguela, ele tentou fazer de tudo para matar ele também. Embora não tenha conseguido, podemos ver um pouco de sua determinação. Inclusive, eu acho que essa história de extinção não é tão verdade assim, porque o Drago também disse que já lutou com os fúrias da noite e sua capa é feita com a pele de um, revelando que o Grimmel caçou a maioria, porém não foram todos, pelo motivo de que o Banguela era o último e o Drago também já tinha caçado eles. No entanto, ele continua sendo maior e toda sua inteligência foi muito útil para sua evolução. Espero que tenha dado para entender. Resumindo isso que eu falei, o Grimmel caçou a espécie fúria da noite para conseguir respeito, se tornando um caçador de renome. Sendo conhecido pela sua história, além de provar que ele era o único entre todos que tinha conseguido extinguir uma espécie tão poderosa. Lembrando que no filme, a intenção do Grimmel era acabar com o Banguela. Por isso, ele foi atrás do Soluço e por mais que não tenha conseguido, foi notável o esforço dele. Agora coloca aí nos comentários qual é o seu vilão preferido e se você acha que ele realmente caçou todos os fúrias da noite. Bom pessoal, eu vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado desse tema e se você gostou, não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal e ativar junto o sininho das notificações. Meu canal tá quase chegando em 300 mil inscritos e eu só tenho a agradecer. Muito obrigado a todos que me assistiram até aqui. Lembrando que aí na tela vai estar passando o meu Instagram e na descrição eu vou estar deixando o link do Seja Membro juntamente com o meu servidor no Discord para quem quiser. Até o momento é isso, eu desejo a todos uma ótima semana. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!